O que é o Gilberto Braga? O mestre de cerimônias, organizando aqui o cerimonial da golação de grau dessa turma na Universidade Cândido Mendes, justamente mais uma vez com o Marcos Bessa e eu, Gilberto Braga, mais uma vez, realizando um trabalho de qualidade. Obrigado a você. Tchau, tchau. Música Olá, boa noite. Mais uma vez eu, celebrante de casamentos e comédicos, Gilberto Braga. Nesse belo espaço de festas e espaço de sol, aqui na Barra Beto Justo, onde nessa noite teremos a cerimônia, o enlace matrimonial de André e Suelen. Uma noite de festa, uma noite glamourosa, onde teremos muita alegria, muita emoção, enfim, tudo aquilo que um casamento romântico é revestido. E eu, celebrante de casamentos, Gilberto Braga, juntamente com o cerimonialista Antônio Luiz e com a bela equipe Simone e Léo Produções. Mais uma vez a você, querida Lourinha, nos procure, peça um lançamento sem compromisso e será um grande prazer te atender. Mais uma vez, com a bela equipe Simone e Léo Produções e com a bela equipe Simone e Léo Produções. E eu, celebrante Gilberto Braga, no espaço de sol. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa. 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 Anderson Medeiros. Cidade Maravilhosa. 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 Duane Cristina Ottoni Barbosa Mauro Sérgio Antunes da Silva Natan Santos de Souza Rafael Obairi Pereira Sandi Fidel Natan Santos de Souza Nesse instante, transfiro a palavra ao digníssimo diretor da Escola Superior, Sr. Professor Roberto Simonardi Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para esta noite de festa e comulação. De cara aberta a sessão, solicita a todos que fiquem de pé para a execução do Lino Nacional Brasil. A CIDADE NO BRASIL Ouvir, ouvir que ande a mal-des-prássica, de um pão verá com o prato reto da antiga, mil sol da liberdade e raios lúdios, brilhou-nos a garrafa nesse instante. Se o melhor, já sai do lugar de conseguir nos conquistar com o braço forte, desde o seu olho e pernade, desafia o nosso peito à própria morte. Comparia a madrower na casa, chão de salve, Brasil no som intenso vai ouvir, e amor e esperança permanecem. Sim, deu no formoso, seu visão e límpido, a imagem do bronzeiro resplandece. Música Metal eternamente nesse espreito Ao som do mar e a luz do céu profundo Futuras ao Brasil, florão da verga Iluminando o sol do novo mundo Do que a terra mais valida Teus visões lindos, campos, temas, flores Nossos maridos Temas de toda a sabida No teu seio mais amor Ó pátria, amada, entorada, canção, ressalve Brasil, que amor é velho, seja simpolo O Napa, o que a gente está desesperado E de comer de louro desta plávora Mas no futuro, glória no passado Mas sempre dá justiça, papapote Graça o brilho, que é uma pátria luta E de ninguém te adora a própria morte E terra morada Entre outras minhas, com o Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol É mais gentil Pátria amada, Brasil Dando continuidade a essa solenidade Gostaríamos, convidamos o Mauro Sérgio Mauro Sérgio Para entregar ao professor Ricardo Guerra Paraninfo A homenagem da Universidade Cândido Mendes Um dia só restarão recordações vagas e distantes Mas sei que a cada vitória que esta carreira nos proporcionar Estarei por detrás dela Como estiveres ao nosso lado Durante toda decisão Muito obrigado, Ricardo Guerra É emoção Bem, há muito tempo atrás, né? Uma galáxia não muito distante Vocês chegavam aqui E enfim Acho que foi uma luta De cada um Cada um de vocês sabe o quanto Teve que percorrer Para poder chegar até esse dia Algumas provas legais Graças a informação aí Um pouco de dados também, né? Também Depois TCC T3, né? T3, algumas pessoas Mas é com muito orgulho Assim que eu vejo que hoje vocês estão aqui Formando-se E volto a falar Não foi fácil para ninguém Até filho nasceu nesse meio tempo Dois? O Leilã e o João É verdade O João também teve filho aí Também nesse meio tempo E eu desejo toda sorte do mundo aí Para vocês Mais do que nunca Somos colegas e amigos aí Independente de qualquer coisa, né? A vida que segue, né? A vida profissional e pessoal também Né? Em alguns aí Né? Exceto o Anderson Medeiros Entendeu? Tá? É 99% Mas realmente é com muito orgulho Que eu estou aqui hoje E agradeço a homenagem Muito obrigado a vocês Obrigado Nesse instante Convidamos a Kelly Cristina Para entregar ao professor Anderson Ferreira Patrono A homenagem da Universidade Cândido Mendes A você que compartilhou Dos meus ideais Incentivando-os A prosseguir na jornada Forças por forças Os obstáculos A você que sempre esteve Ao nosso lado Lutando conosco Dedico a nossa conquista Com mais profunda Admiração e carinho Além de todos os ensinamentos Que você nos transmitiu A sua responsabilidade Companheirismo E amizade Foram os pontos Marcantes e dignos De nossa admiração Muito obrigado Obrigado por tudo Boa noite Serão quatro horas É porque Quatro horas de sexta-feira Sempre é um desafio Acabou Foi legal Gostei Gostei muito De trabalhar com vocês Isso é muito importante Para mim Porque Em 2002 Eu era soldado Fuzileiro E Eu lembro Que eu fazia a graduação E eu fiquei reprovado Em programação 3 Porque Na primeira prova A primeira prova Estava de serviço No quartel E o capitão falou Não vou liberar ninguém Eu faltei Na primeira prova E Na segunda prova Também estava de serviço E era o mesmo capitão E ele falou Não vou liberar ninguém Imagina Imagina se eu tivesse desistido Olha como é que a gente Devolve para a sociedade Então assim Dificuldade Todos temos Não é fácil Chegar onde vocês chegaram Tem mestrado Por aí Tem doutorado Não parem Sucesso na carreira de vocês Sabedoria na entrevista de emprego Porque agora é hora de Devolver para a sociedade Que vocês conquistaram Muito obrigado Por homenagem Obrigado aos pais Professores Pessoas que apoiaram Que sem família Vocês não chegaram Nem onde vocês chegaram Família muito importante Nesse momento Obrigado Por os familiares presentes E é isso aí gente Boa sorte Nesse instante Convidamos O Rafael Mondeiro Para entregar O professor Luiz Henrique Padilha Coordenador A homenagem Da Universidade Cândido Médio Boa noite Ao professor Luiz Henrique Obrigado por toda a atenção E empêndios Dispensados a nós Durante todo esse curso Muito obrigado Boa noite Boa noite Boa noite Inesperado para mim A gente tem muito pouco tempo De convivência Por aqui um ano Mas acompanhei de perto As dificuldades Que vocês Sentiram Nesse ano E procurei ajudar Da melhor forma Que pude E vocês também Por outro lado Aproveitaram mesmo A oportunidade Chegaram aí Onde muito pouca gente Chega Também graças O apoio Deve ter incentivado Bastante E agora Como o Anderson Falou Agora é hora De aproveitar É hora Que a gente Parece que a gente Relaxa um pouquinho Quando a gente se forma Aí Semana que vem Não tem mais prova Não tem mais Que fazer matrícula Quando eu me formei A primeira coisa Que eu pensei Foi nisso Poxa Agora não tem mais Que fazer matrícula Agora acabou Começa outro ciclo Na vida de vocês Agora vocês têm Que arranjar Entrar na vida de TI Ser uma das sistemas Começar por aí Agora começa A etapa profissional Da vida de vocês E eu parabenizo A vocês por isso E desejo Muito boa sorte Obrigada Obrigada Nesse instante Convidamos Anderson Medeiros Para entregar Ao professor Roberto Simonardi Diretor-geral Da Escola Superior Homenagem Da Universidade Cândido Mendes Boa noite Apesar do pouco tempo O professor Simonardi Colaborou muito Realmente Para o crescimento Do nosso curso Então graças a ele Também Nós estamos aqui Tivemos ótimas matérias No final do período No final do curso E por isso Queríamos agradecer Realmente Por todo esse trabalho Que o senhor Vem desenvolvendo Para ajudar O nosso curso Em desenvolver O nosso curso Muito obrigado Obrigado Meus queridos Com a qual vocês Tem autorização Para trabalhar Como tecnólogos Em análise de sistemas Aquela profissão Não precisa escolher E da nossa parte E da nossa parte da faculdade Aquele dever Aquela sensação De dever cumprido Bastante forte Para o nosso caso Particular Vocês sabem muito bem Por que Eu assumi a direção Desse curso Junto com o Luiz Henrique Há pouco mais de um ano E não foi Enfim Há uma série de dificuldades Que não vale nem a pena Falar esse tipo de coisa aqui É com muita alegria Que eu como brasileiro Vejo essa qualificação De pessoas qualificadas Como vocês O Brasil precisa Muito de qualificação Nós estamos Em um problema grave De qualificação De um monte de obra Que faz com que A nossa economia No geral Seja Ineficiente E isso pesa Tremendamente Contra o Brasil Em vários aspectos E vocês Em particular Escolheram Uma área De trabalho Uma área profissional Que é Muito necessária No mundo Todo A questão A área de informática De computação E num país Onde a qualificação De mão de obra É deficiente Como o nosso país O trabalho de vocês Dora-se mais importante Ainda Então assim Eu desejo Que vocês Tenham toda a sorte Do mundo Mas eu desejo Também Que vocês Possam contribuir De maneira Mais efetiva Possível Com a grandeza Do nosso país É o melhor Da situação Que o Brasil Consiga chegar Consiga chegar Mais na frente E para isso É fundamental A qualificação Da mão de obra Então eu desejo Que vocês Possam contribuir De fato De maneira positiva E de maneira Bastante Assertiva Com esse crescimento E esse avanço Do país E vocês Sejam muito felizes Eu confio Em vocês Eu acho que vocês Estão muito bem qualificados Com a dessa parte Na parte que me toca E que Deus Nos ajude Que Deus Nos proteja E mais uma vez Meus mais sinceros Parabéns Parabéns mesmo Muito obrigado Seguindo o roteiro Da solenidade Concedo a palavra Professor Ricardo Guerra Para proferir seu discurso Ele já fez um pequeno discurso Mas o roteiro Pede Por favor Estou até brincando Aqui Regassei tudo no início Agora Tem que improvisar Gostaria um pouco De ratificar Um pouco Os meus colegas Falaram ali antes Da importância Da qualificação Acho que Desde lá de trás No primeiro período Quando a gente começou Uma das coisas Que eu sempre falei Com vocês É a importância De valorizar o profissional Valorizar aquilo Que vocês fazem Aquilo que eu Enchi tanto a paciência De pirataria E coisas desse tipo Entre outras coisas É exatamente Por conta disso É o trabalho de vocês É o trabalho Que a gente faz TI Felizmente É uma área Que a gente consegue atuar Em praticamente tudo Hoje em dia Acho que não tem Uma área Que a gente não consiga atuar É bem provável Que alguns de vocês Acabem desvirtuando E indo para alguma Outra área Que talvez não seja Especificamente TI Mas vocês vão levar Esse conhecimento Para o resto da vida E isso daí É a parte importante Não só levar o conhecimento Mas levar essa união De vocês que estão aqui Outros que não puderam Estar aqui hoje Mas que se formaram Juntos com vocês E que com certeza absoluta Vocês vão levar Essa amizade E esse network Para o resto da vida Networking Profissional Principalmente É muito importante Para a vida da gente Porque ele ajuda a gente Nos momentos mais difíceis E bem Como eu tinha falado Antes para vocês Boa sorte Para vocês Vou aproveitar um pouco Das palavras Dos meus colegas ali Agradecer também A todos os pais Amigos E parentes Que estão aqui hoje Que ajudaram Esse grupo A chegar Aqui Vocês começaram Em 2013 2 Nossa senhora Estou ficando velho Nossa senhora Parece que a gente Viu que está ficando velho Mesmo E Como 120 120 alunos Uau Eram duas turmas É verdade É verdade Nossa senhora Como Acho que foi até O professor Simonardi Ou Padilha Que falou Realmente É difícil Chegar até o fim Vocês viram Muita gente desistindo Algumas pessoas Que não conseguiram E outras Que queriam ter Continuado Mas por razões Adversas Infelizmente Não puderam Então realmente É uma vitória E Continuem estudando Fazer um jabato Antigamente Tem uns cursos De pós-graduação Muito legais Entendeu? Tá bom? Mas é isso daí gente Boa sorte para vocês Tudo de bom E contem com a gente Para a vida toda Obrigado Então seja a palavra Mais uma vez A professora Adelson Ferreira Patrova da turma Por favor Bom Acho que eu posso contar Um pouquinho Do que aconteceu Comigo Depois Da minha doação Ficou uma sensação De vazio Garanto isso Para vocês Ficou uma sensação De vazio Às vezes Eu ia para o banco Escolar Depois do fim do curso Ia lá na faculdade Olhava assim E hoje não tem aula não Acontece Tá? Então Eventualmente Se A gente cruzar pelo campo Por aí Eu sei que É uma sensação De que às vezes Você está resolvendo Um documento Ou vai vir buscar Um certificado Ou vai vir buscar Uma declaração Mas às vezes Também pode acontecer De Eventualmente Você vir ao campo Simplesmente Pelo Costumo O que isso significa? Por que isso é tão profundo? Porque Assim Eu vejo que Fora A fase da vida Em que você Tem filhos Ou que você É filho São os grandes divisores Da vida adulta Ou você é filho Ou você tem filho A graduação Principalmente A primeira graduação Tem colegas aqui Que já estão Segundo a graduação Mas A primeira graduação Ela é um marco Na vida da pessoa Ela Separa O O senso comum Do senso crítico O graduado Ele tem a obrigação De conduzir o país Para Desenvolvimento Tecnológico Ele tem A obrigação De Abrir uma empresa Ele tem a obrigação De ser um gestor Ele tem a obrigação De estar à frente Então Se você Perceber Que você Sente falta Desse momento Não se sinta mal Porque isso acontece Mas Fique sabendo também Que agora Vocês serão cobrados Serão cobrados No posto de trabalho Serão cobrados Na vida profissional Se vir aqui no banco Perguntar para o Anderson Perguntar para o Guerra A gente consegue tirar Alguma dúvida Mas De agora em diante Somos amigos de trabalho Então se vocês Bateriam na sala Não precisa mais De ser profissional Só Anderson Já está bom Valeu? Boa noite Sucesso na carreira de vocês Nesse momento Veremos a homenagem aos pais Gostaríamos de convidar Acadêmica Sandy Pinho A proferência do discurso Homenagem aos pais Boa noite a todos Nós formandos De 2015.2 Agradecemos a todos Os pais familiares Presentes e não presentes Por todo apoio Carinho e incentivo Para que chegássemos Até aqui Obrigada Graças aos pais ausentes Convido o acadêmico Luani Cristine Então gente Boa noite Eu queria agradecer A presença de todos Esse momento é muito importante Para todos nós aqui Só a gente sabe Quanto custou A gente está aqui Hoje Realizando esse sonho E A todos que estão aqui Os que não estão presentes Também A gente quer agradecer muito Por todo o apoio Porque sem vocês Com certeza A gente não teria chegado Até aqui Muito obrigada E Eu fico muito feliz De todos fazerem parte Da realização Do nosso sonho Tá Boa noite Convido o acadêmico Anderson Medeiros A preferência O discurso O morador Os irmãos aqui presentes Boa noite mais uma vez Semestres duros Batalhando para ir para P3 Um Apoiando o outro Algoritmo Dando aula de algoritmo Eu dando aula de algoritmo No primeiro semestre Ajudando o pessoal É isso mesmo Foram realmente Períodos árduos Mas A vitória Entendeu Quem confia em Deus E Realmente tem bons amigos Sempre vem Então nesse momento De vitória Aqui Para essa turma Maravilhosa Para esses amigos Maravilhosos Que eu vou guardar Eternamente no coração É Só tem alegria E para isso Lógico A nossa família Esteve ao nosso lado Nossos pais Nossas mães Nossos filhos Filhos novos O João O papai agora Novo Lua aqui Uma mãe nova E Agora é só realmente Comemorar Queria agradecer Realmente a todos Principalmente Os professores Nossos mestres Que realmente Proporcionaram essa vitória E a nossa família Muito obrigado a todos O que a gente Este é o estacionamento Passa a palavra Para o professor Roberto Simonardo Eu convoco o formante Fernando Caio César Castro para ler o juramento do tecnólogo Leitura em voz alta Todos vocês de perto, por favor Levantem seus braços direitos Juro que no cumprimento do meu dever De tecnólogo e informática Empregarei a ciência com dignidade Dinamismo e respeito Prometo não me deixar cegar Pelo brilho excessivo da tecnologia Nem me esquecer de que trabalho Para o bem do homem e não da máquina Comprometo-me perante a comunidade A aceitar desafios lançados pela carreira Que hoje abraço Fazendo deles os degraus Para o meu crescimento profissional e humano Para o meu crescimento profissional e humano Estaremos assim Buscando a sabedoria suprema E a notável virtude De almejar sempre com mudanças Bem-vindo Eu, professor Roberto Simonar Governador da Escola Superior Cândido Mendes No uso das atribuições a mim conferidas Pelo regimento e pelas leis do país Vos confio e a vossos colegas O grau de tecnólogo em análise e desenvolvimento dos sistemas Para o que desempenheis as respectivas funções Tendo sempre em mira A verdade, a justiça e a amor Nesse instante Estaremos convidando os professores Já estão nos locais, né? Ricardo Guerra e professor Anderson Estarão entregando E o coordenador também Estarem entregando os diplomas De acordo com a chamada do professor Simonar Por favor Anderson Medeiros da Silva Caio César Osório de Castro Opa da Silva Inesto Edmar Rogério Nascimento Soares Belém de Cristina De França Ligueiro Nascimento Ligueiro Nascimento Ligueiro Nascimento Ligueiro Nascimento Ligueiro Nascimento Guilherme Oliveira de Matos 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 Sandy Pinho Nesse instante já, para encerramento, o senhor diretor-geral do Sistema Integrado de Ensino, professor Roberto Simonares, estará realizando um bom encerramento. Mais uma vez agradeço a presença de todos, agradeço a tanta felicidade e colaboração. Os meus mais profundos parabéns aos queridos formandos, sucesso, enfim, doação, ativo dos ajuntes e eu declaro encerrada a sua vida. Obrigado a todos. Nós pedimos a todos os convidados que aguardem, ok? A saída dos formandos. Esta é uma surpresa para vocês, ok? Amém. 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 Amém.